Olá, excelentes! Tudo bem? Marcação a mercado no Tesouro Direto pode trazer rentabilidade para você de até 36% em um dos títulos que está com a rentabilidade lá nas alturas. Nesta aula, eu vou entrar dentro da plataforma do Tesouro Direto com você, comprar um título, te mostrar o passo a passo. Depois eu vou para o quadro para te explicar a minha tese, que mostra que esse título pode render até 36% em apenas 12 meses. Então, tudo que você precisa fazer agora, sabe o que é? Pegar aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você! E agora eu vou iniciar esta aula comprando um título do Tesouro Direto. Eu escolhi para esta compra, esta aula, o Tesouro IPCA mais 2045. Daqui a pouquinho, no quadro, eu vou te explicar o porquê que eu escolhi esse título, quais os cuidados que você precisa ter com ele e como que você vai aproveitar ao máximo a marcação a mercado nesse título. Então vamos lá! Bom, se você ainda não sabe como investir, eu estou aqui agora dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto. Por que que eu escolho investir a partir da plataforma? Porque aqui eu tenho mais informações. Eu vou clicar aqui neste menu Investir. Logo abaixo eu vou ter que o mercado está aberto. Eu vou escolher entre Selic, Prefixado e Atrelado à Inflação. Então, neste momento eu vou comprar um título Atrelado à Inflação. Tá? Então, rodando, girando aqui, eu vou chegar no Tesouro IPCA mais 45. Observe que tem aqui um menuzinho escrito assim, ó. Ver detalhes e simular. E do lado direito, apenas adicionar. Então, antes de adicionar, fazer esta compra com você, eu quero te mostrar os detalhes, onde você vê a janela de marcação a mercado em tempo real. Então, o Tesouro te fornece outras informações no site oficial, mas somente com uma taxa por dia e é, geralmente, a taxa da manhã. O Tesouro Direto, ele pode mudar as taxas até três vezes ao dia. Inclusive, no dia de hoje, já chegou a ultrapassar 5,75. Eu estou gravando no momento em que a taxa está caindo. Já chegou a 5,83% no meio do dia. Estou gravando esse vídeo aqui para você por volta das três horas da tarde. Então, observe aqui que nos últimos 30 dias, essa taxa já caiu aqui para 5,48, subiu para 5,69, caiu um pouquinho para 5,58 e agora vem subindo de novo. E neste momento, se eu comprar, eu vou comprar daqui a pouquinho com você, vai registrar a taxa de 5,75% ao ano. Observe que o Tesouro, ele ainda não atualizou aqui, olha, a taxa da B3. Aqui ainda está registrando 0,25, mas essa taxa é de 0,2% ao ano. Eu posso simular caso eu queira, se eu quiser fazer uma simulação, mas eu vou aqui chegar no título que eu quero e vou clicar em adicionar. Então, eu vou clicar aqui no IPCA mais 45 e eu vou adicionar. Observe que este título vai lá para cima, para o canto superior à direita, onde está o meu carrinho de investimentos. Então, eu vou clicar no meu carrinho de investimentos e você vai ver aqui que eu preciso selecionar a minha instituição financeira. Então, no primeiro ponto, você tem que selecionar aquela corretora onde você está habilitado para fazer o seu investimento. Neste caso aqui, eu tenho várias corretoras aqui. Depois, em um outro vídeo, eu explico por que estando de corretora. Se você já é aluno, aluno do curso Aprenda Tesouro Direto, você já sabe como funciona essa estratégia de marcação ao mercado avançada com várias corretoras. E hoje eu vou escolher aqui o Banco Inter DTVM. Então, eu escolhi aqui a minha instituição financeira. Lembrando que esse dinheiro já deve estar na corretora, combinado? Então, aqui eu tenho o Tesouro IPCA mais 45 e eu posso aqui comprar a partir de R$31,46. Eu posso ir clicando nesse maisinho, olha. Ele vai adicionando frações de R$31,46. Ou simplesmente eu posso colocar o valor que eu quiser. Neste caso aqui, eu vou colocar um valor de R$1.050, que é um valor que era comprar um título. Então, vamos lá. Deixa eu subtrair aqui, olha. R$1.048,93. Então, eu quero comprar exatamente um título. Então, eu vou comprando um título do Tesouro. Poderia comprar a partir de R$31,00, tá bom? Então, eu vou comprar aqui R$1.048,93 a uma taxa de 5,75. Então, aqui tem um resumo do meu pedido. Se eu quero investir agora, se eu quero agendar. Se eu quiser agendar, eu vou agendar para o próximo dia que eu quiser. Daqui a 10 dias, 15 dias, etc. Mas eu quero investir agora. Então, está aqui. A hora que eu clicar, ele vai para um outro painel de confirmação. Vai trazer aqui para os dados no meu carrinho. Então, Tesouro IPCA mais 45, rentabilidade de 5,75. Está aqui. O valor que eu estou investindo, a quantidade de um título. Confirmação. Então, eu vou confirmar agora que eu vou investir nesse título. Zero de taxa de administração. Essa corretora não cobra taxa de administração. E eu vou agora clicar em Confirmar. Pronto. Feito isso, vai gerar um protocolo. Ótimo. Olha lá. Seu pedido de investimento foi efetuado com sucesso. Então, agora a gente vai esperar até dois dias úteis. A B3, junto com o Tesouro, vai enviar um e-mail para mim. Contando que foi liquidado, tá? E eu posso acompanhar também esse status de compra e venda aqui embaixo, onde eu tenho consultas. Então, eu posso aqui das minhas operações. Eu posso consultar aqui todas as operações. Entre datas, corretoras, se eu quiser. Vamos pegar aqui do próprio Inter. Aplicar. E vai trazer para mim. Olha. Já fiz outras compras aqui embaixo. Este aqui está em liquidação. Esse aqui já foi realizado. Esse outro de baixo também realizado. E agora, no dia 24 de 2 de 2022, nesta conta, esse título ainda está em liquidação. E agora, eu vou te mostrar no quadro por que eu escolhi esse título, como que esse título pode render até 36% e para isso você precisa entender o conceito de marcação a mercado. Venha comigo. E agora, eu vou te explicar por que eu escolhi esse tesouro IPCA mais 45% para fazer uma marcação a mercado. Você viu que esse título, fiz um investimento nele com uma taxa de 5,75% ao ano. Lembrando que ainda tem uma variação do IPCA. Porém, o IPCA é um índice pós-fixado. Nos últimos 12 meses, esse índice estava em 10,38%. Mas, temos que lembrar que para o futuro, lá para o futuro, essa taxa vai mudar para cima ou para baixo. Quando eu escolho um título que tem um vencimento muito longo, como é o IPCA mais 45%, a volatilidade dele é maior. O que significa marcação a mercado? Significa que o tesouro direto, ele tem uma metodologia, uma matemática diferente do que você está acostumado. Por exemplo, o CDB, poupança, que você pega o valor que você investiu e multiplica aquela rentabilidade para os anos seguintes. O tesouro direto é o contrário. Você pega o valor que está no futuro e desconta a uma determinada taxa, que neste caso foi de 5,75%. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre marcação a mercado. Eu vou deixar vários deles aqui na descrição para você. Quando eu invisto a 5,75%, o que vem para o futuro, a gente não consegue prever, acertar matematicamente. Fala assim, olha, essa taxa vai subir, essa taxa vai cair. O que a gente vai fazer é criar cenários. Dentre essa criação de cenários, observe que decorridos 12 meses, imagina então daqui um ano, daqui 12 meses, o que pode acontecer com essa taxa? Essa taxa pode estar em 5,75. Então esse título pode ter uma volatilidade, subir, descer, subir, descer e lá daqui a 12 meses, a hora que você olhou para a plataforma e falou assim, eu quero resgatar o meu título, eu quero vender o meu título. Aí você olha para a taxa, ela está a 5,75. Vou te contar quanto que você ganha aqui. Ou você pode olhar para essa taxa e ela ter caído um pouquinho. Ela ter caído aqui, por exemplo, para 5%. Ela pode ter diminuído para 5%. Ou ela pode ter caído ainda para 4,75% no momento da venda. Olha lá, 4,75%. Bom, mas ela também pode ter subido. Ela pode ter subido para, por exemplo, 6%. Então ela pode ter subido aqui para 6%. Esses são os cenários. Lembrando que isso aqui é o IPCA. Vou até escrever para você ali, porque esse aqui a gente não tem controle dele. É inflação. Então a inflação a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Tá bom? Então você precisa estar ligado nisso. O que acontece? Quando a gente compra um título, como você viu, eu comprar agora aquele valor de um título. Comprei a 5,75. Esses são os cenários possíveis de acontecer. Claro que pode acontecer 5,8, 6,2, 6,3, 4, 4,2. Pode acontecer vários cenários. Ou seja, pode subir, pode se manter igual ou pode cair. Nesses três mais, porque dá um, dois, três, quatro cenários. Nesses quatro cenários, o que pode acontecer? Se eu comprei a 5,75 e a taxa ela caiu para 4,75 no momento da venda, daqui a 12 meses, a rentabilidade do seu título pode chegar a 36%. Então você vai vender o seu título, ou seja, eu comprei ali aproximadamente mil reais, vai dar 1.360 e mais algumas coisinhas, um valor líquido, já descontado ali o imposto de renda e a taxa da B3. Prof, mas não tem garantia que vai chegar a 4,75. Não tem. Se chegar a 5%, se chegar a 5%, sua rentabilidade já é de 30%. Cai um pouco. Pô, mas comparado isso aqui com 6% da poupança, CDB de 110, 120% do CDI, o lucro ainda está extremamente alto. Mas eu preciso ser muito sincero com você, tá? Com o mercado que nós estamos vivendo, guerras, cenário político, alta volatilidade para este ano, pode ser que no ano que vem essa taxa esteja em 5,75 ou caia, no caso vai cair o valor, mas ela vai subir para 6% ou até mesmo uma outra taxa diferente. Então aqui eu não quero te esconder nada. Você pode ganhar os 36%, pode ganhar 30%, se chegar em 5,75, sua rentabilidade vai estar projetada para 13%. Então vamos começar a pensar em cenários pessimistas, tá? Olha, o que pode acontecer de pior? Isso. O que pode acontecer de melhor? São esses cenários. E se chegar a 6%, sua rentabilidade vai ficar em torno de 8%. Então observe que essa aqui é a taxa no momento de venda, tá? Então aqui é a sua venda e isso aqui podemos dizer que é o lucro. Ó, então observe que quando a taxa diminui, o lucro aumenta. Eu não estou colocando em dinheiro porque se você colocou 100 reais vai dar 136, tá? Se você colocou 100 reais vai dar 130, 113, 108. Então, o que você tem que fazer a partir de agora? Começar a entender como funciona esta matemática por trás do tesouro que é a marcação a mercado que poucas pessoas conseguem entender, tá? Nós temos quase 2 milhões de brasileiros investindo em tesouro direto e eu arrisco me dizer que nem 10% sabe fazer de verdade a marcação a mercado. Se você já está dentro do curso Aprenda Tesouro Direto 2.0, lá tem um módulo inteiro que é o módulo mestre do tesouro onde eu falo sobre marcação a mercado, onde você tem uma planilha para você colocar os dados e ela te contar se está no melhor momento de compra ou de venda, tá? Tem uma planilha para poder te ajudar. Várias aulas falando só sobre esse tema que eu acho que é a parte mais importante do tesouro. Você precisa tomar um cuidado porque o tesouro IPCA mais 45, tá? Vamos colocar aqui qual foi esse título, né? O tesouro IPCA mais 45, ele é muito volátil. Por que ele é volátil? Porque ele está longe. Se você escolher, por exemplo, o tesouro IPCA e fizer estas mesmas simulações com o IPCA mais 35, lembrando que todas as simulações são feitas dentro da plataforma oficial do tesouro. Se você pegar o tesouro IPCA mais 35, ele vai dar menos lucro do que o 45. Por quê? Porque ele tem menos tempo de desconto, ele tem menos tempo de volatilidade. Então, se você busca ter uma alta rentabilidade no tesouro direto, montar uma carteira diversificada entre renda fixa e renda variável e na renda fixa explorar o máximo do tesouro direto, tá? O tesouro IPCA mais 45 é pra você. E aí, gostou dessa aula? Depois me conta aqui nos comentários que vai ser um prazer responder as suas perguntas. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!